Oi, gente, meu nome é Morgana e eu vou fazer uma taça bombom de morango fit. Essa sobremesa é muito simples e deliciosa. Então eu vou começar pelo leite condensado fit. Para essa receita eu vou precisar de imunoway, vegan delight e água quente. Então a gente vai começar colocando 100 ml de água quente, dois escopes de imunoway de baunilha, o imunoway melhora a imunidade e tem ação antioxidante. 4 colheres de sopa de vegan delight. O vegan delight é o nosso leite de coco em pó, rico em vitaminas e minerais. Agora é só bater. O próximo passo é derreter duas barrinhas de chocolift. O chocolift é o nosso chocolate sem açúcar, sem glúten e sem lactose. Agora eu vou levar no microondas de 15 em 15 segundos até o chocolift derreter. E agora eu vou picar o morango para montar a nossa taça. Aqui eu vou usar 4 morangos para cada taça. E agora eu vou usar 4 morangos para cada taça. e agora é só deixar na geladeira em média de 1 hora. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dê um like e ative o sininho.